Oi gente, como vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a gente veio falar sobre encomendas, tá? Que é um assunto muito questionado. Vocês me mandam muita mensagem sobre esse assunto e eu acho que é legal eu trazer um vídeo pra vocês e falar o porquê que eu não trabalho com encomendas já que o último vídeo de novidades que eu postei deu uma polemiquinha, né? Por eu ter falado que eu trouxe a saia e normalmente eu não pego encomenda e muitas de vocês questionam naquele vídeo o porquê que você não trabalha com encomenda não compensa trabalhar com encomenda, então eu vim responder nesse vídeo pra vocês, tá? Então se você quiser conferir, vem comigo! Gente, então vamos lá. Vamos aos pontos principais. Na minha loja de bairro eu trazia, assim, encomendas, só que teve muitos problemas com encomendas assim, não foi um ou dois ou três problemas com encomendas, teve muitos problemas com encomendas porque às vezes a pessoa pede um produto que ela viu na internet, mas acaba chegando em outro tecido às vezes elas veem o vestido naquela silhueta, a hora que chega fica completamente diferente óbvio que fica diferente, então de recorrido eu trazer muitas encomendas e muitas encomendas ficarem na loja e depois não ter saída. Resumindo, era dinheiro que eu poderia ter investido em outra mercadoria pra loja e ter a venda garantida e não tive. Isso foi por um bom tempo, as pessoas pegavam, me viam fotos até de outras lojas aqui da minha cidade mesmo, de outras lojas, de Instagram e me mandavam, ai Bruna, quando você for, você traz? Eu trago? Bruna, você... Levo? Pego? Gente, sempre todos os produtos que as pessoas me mandavam eu tentavam trazer. Acabou que numa viagem minha acabou sendo 60% encomenda e 40% dinheiro livre pra eu fazer o investimento no que eu queria. É muito pouco, né gente? Não é muito. E 60% encomenda? Aí naquela viagem cheguei com as encomendas, tudo. Um não deu certo, um na hora chegou e não tinha o cartão pra passar, ou tava muito apertada, ou a roupa não vestiu bem, ou a cor, a tonalidade era diferente, ou pedi um modelo, ai tava faltando um botão. Enfim, gente, eu tinha muito problema com encomenda. E gente, encomenda é dinheiro parado, encomenda é mesmice. Se a gente só trabalhar com encomenda, a gente não consegue montar uma loja suficiente pra ter todos os tipos de modelos pra agradar um público em geral. Então era esse o meu principal ponto quando eu decidi parar com encomenda. Muita gente não gostou. Ai, por que você não vai trazer encomenda? Nossa, eu quero esse encomenda, eu gosto de comprar com você, traz esse produto pra mim. Gente, eu vi que não era viável, porque chegou uma época que eu só tava buscando encomenda e não trazia novidade pra loja. E às vezes, tipo assim, aquela peça que a pessoa quer, uma peça usada, uma peça diferente, não iria sair na minha loja. Não é o estilo da minha loja. E também isso, eu acabava pegando estilo que não é do perfil da loja. Um vestido que eu jamais traria pra loja, eu tava trazendo porque era encomenda de cliente, isso eu não acho certo. Ai, Bruna, mas encomenda é venda garantida. Talvez, nunca é venda garantida. Como eu falei pra vocês, eu trouxe a saia de poá, a cliente falou que ela ia ficar, que ela ia... Enfim, falei, olha, estou trazendo a saia plissada de poá por encomenda, mas eu sei que você não vai ficar. Mas eu peguei. Gente, a última vez real. Peguei a saia, tá aqui a saia, ó. Ela chegou, depois falou que não ia dar pra passar o cartão, porque ela tava muito apertada e tal. Então, gente, ocorrem mil e... Realmente, às vezes, podem acontecer imprevisto também, mas às vezes as pessoas acabam criando imprevisto. Então, não trabalhe mais com encomenda. Você que tá começando, eu não te indico encomenda. E pra você que já tem loja há algum tempo, não indico começar também com encomenda. Trabalha com exclusividade, novidade, peça diferenciada que o cliente vai, com certeza, ele vai comprar na tua loja. Ai, Bruna, mas se eu não trabalhar com encomenda, eu tenho medo de não vender. Para com isso, tá? Eu também tinha esse medo. E, assim, a partir do momento que eu parei de trazer encomenda, gente, minhas vendas começaram a fluir bem mais, entendeu? Porque aquelas peças que ficavam empacadas, das encomendas que não eram... que os clientes não pegavam, aquelas peças que ficavam paradas, eu troquei por peças que eu tinha certeza que vendiam na minha loja e realmente deslanchou. Então, não indico, gente, real vocês investirem em encomendas. Pode ocorrer também do cliente não especificar muito bem a encomenda que ele quer. Ai, me traz um vestido branco. Você traz um vestido, um qualquer vestido branco, você acha que ele queria qualquer vestido. Ai, ele chega e ele fala, ah, não, eu queria mais acenturadinho, ai, eu queria de renda, ai, eu queria de viscose, ai, eu queria com detalhinho. E é totalmente o oposto do que você trouxe. Então, eu não acho muito viável, não, gente. Eu, particularmente, não acho viável. E assim, gente, a partir do momento que você começa a trabalhar com encomendas, você fica acomodada. Ah, eu só vou vender o que me pedir. Você trabalha sobre demanda, entende? Não é uma coisa saudável. E, tipo assim, você não fica... você não cumpre metas. Então, ao invés de você trabalhar sobre metas, de vendas, você acaba sobre demanda apenas. E o teu negócio, infelizmente, dessa maneira, não cresce. E hoje, gente, o analíticos, 80% das vendas são vendas físicas, por impulso, gente, que vê, ah, gostei, quero, vou provar, gostou, levou, enfim, gente. Então, assim, agora, se você vende só por encomenda, você perde esse gatilho. Ah, e a pessoa vai procurar e ela não acha o que, sabe, nada do agrado dela. Porque você tem opção, a pessoa, ah, não gostei disso, mas ela tem outra coisa que ela pode gostar. Agora, se você, um exemplo, você trabalha com 70% das encomendas e 30% de mercadoria variadinha ali. O cliente pode... 30% pode não agradar um cliente. Então, é aí que você acaba perdendo uma venda. Outra coisa muito que ocorre é, um exemplo, você marcar a encomenda. Ó, vou levar. Marca a encomenda, chega lá, a loja não vende mais aquele tipo de peça, ou o fornecedor não passa mais, não te manda mais, ou já mudou a coleção. Então, resumindo, além de você perder, você prometeu uma coisa pro cliente, você não conseguir trazer, você acaba perdendo o cliente, né? E, tipo assim, o cliente não tem mais confiança. Poxa, eu encomendei da pessoa, ela ficou certa de me trazer, e ela chega e não me traz, demora tanto tempo e não me traz. Então, assim, é um super erro, gente. Trabalhar com encomenda e não cumprir o que o cliente queria é um erro fatal. Você conhece alguma loja grande que vende por encomenda e é sucesso? Não, gente, as pessoas querem tocar, as pessoas querem ver, querem experimentar. Enfim, então é isso que eu tenho de dica pra vocês. Se você trabalhar com encomenda e dá certo, comenta aqui embaixo como que você leva isso. E pra quem não trabalha, gente, nem tente. É uma dica que eu dou pra vocês, eu acho que não é legal. Se você que tem uma loja montada, uma loja com variedade, com o cliente vai entrar, com certeza ele vai comprar, pare com a encomenda ou nem comece a trabalhar. Porque você ser dependente só de encomenda, eu acho que fica meio complicado. Então, por isso que eu cortei, eu não trago. Não me arrependo, foi uma decisão ok que eu tomei e que até hoje eu não me arrependo, não. Trago somente o que tá em alta, o que o pessoal... Eu escuto, ah, Bruna, mas como que você pega o que o pessoal tá procurando, o que o pessoal tá querendo? Gente, hoje em dia tem Instagram, tem YouTube, tem as tendências, dá pra vocês pesquisar o que está em alta. Você viaja, você vê o que está em alta, o que o pessoal tá vendendo muito, você traz e vende. Querendo ou não, você tá por dentro do que o pessoal tá procurando. E com certeza isso, consequentemente, há venda, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo e até...